Está no ar a voz do Brasil, as notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Sexta-feira, 3 de junho de 2022, faltam 96 dias para o bicentenário da independência do Brasil. E vamos ao destaque do dia. Obras que ligam o Brasil ao exterior. Presidente Jair Bolsonaro visita obras no estado do Paraná. Rodovia Boiadeira vai facilitar o escoamento agrícola. Paulo Garritano. A via vai facilitar a saída pelo Oceano Pacífico para as exportações paranaenses e da região centro-oeste com destino ao mercado asiático. E ponte da integração entre o Brasil e Paraguai conclui novas etapas, Manuela Castro. Sobras da ponte da integração Brasil-Paraguai já estão quase prontas, com 84% do cronograma concluído. A inauguração deve ser em setembro deste ano. Você também vai ouvir na voz do Brasil. Oportunidade para pequenos empresários e microempreendedores parcelarem e quitarem dívidas. Começa nesta segunda a campanha nacional de renegociação de dívidas. Luciana Vasconcelos. A expectativa é beneficiar 14 mil pequenos negócios em todo o país. Hoje na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nasi Brum. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. O presidente Jair Bolsonaro visitou hoje as obras de pavimentação de um trecho da rodovia BR 487 no Paraná. A obra vai facilitar a integração ao corredor bioceânico e permitir escoar a produção da região por portos do Chile. A BR 487, conhecida como Estrada Boiadeira, liga o Paraná ao Mato Grosso do Sul. O trecho que une os municípios paranaenses de Umuarama e Porto Camargo, no noroeste do estado, está em obras de pavimentação. São 47 quilômetros que estão com 89% do projeto concluído. O caminhoneiro Marcelo Costa fala dos benefícios da obra. Estamos arrumando tudo, né? Agora essa daqui vai adiantar mais para nós sair e morarmos. É mais rápido, né? Gasta menos diesel, né? Porque corta caminho, né? O trecho em obra, localizado na divisa com o Mato Grosso do Sul, integra o projeto de construção do corredor bioceânico, que se estende até o litoral do Chile. A via vai facilitar a saída pelo Oceano Pacífico para as exportações paranaenses e da região centro-oeste, com destino ao mercado asiático. O presidente Jair Bolsonaro fez nesta sexta-feira uma visita às obras. Segundo o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, a obra vai estimular a economia da região. Turismo para a região, vão prover infraestrutura, trazendo geração de riqueza e escola a nossa produção com mais eficiência. As obras são executadas por uma parceria entre o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, a Usina Hidrelétrica Itaipu Binacional e o Governo do Paraná, de Muarama, Paraná, Paulo Garritano. E em Foz do Iguaçu, o presidente Jair Bolsonaro visitou as obras da ponte que vai ligar a cidade ao município paraguaio de Presidente Franco. A ponte deve estar concluída no mês de setembro. Ao chegar a Foz do Iguaçu, o presidente Jair Bolsonaro se uniu ao presidente do Paraguai, Mário Ábido Benítez, para plantar árvores. Bolsonaro plantou um IP amarelo e Benítez um IP roxo. Em seguida, os dois participaram de uma reunião de trabalho. Por fim, fizeram uma visita às obras da Ponte da Integração Brasil-Paraguai, que vai conectar Foz do Iguaçu à cidade paraguaia Presidente Franco. O ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, destacou a importância da obra. Essa ponte é tão importante, onde vai ter o maior vão livre da América do Sul. São 460 metros de vão livre. Uma ponte que é um símbolo da força de dois países e dessa parceria com a Indireste Itaipu. As obras da Ponte da Integração Brasil-Paraguai já estão quase prontas, com 84% do cronograma concluído. A inauguração deve ser em setembro deste ano. O investimento de 323 milhões de reais é da hidrelétrica Itaipu Binacional. Para o presidente Jair Bolsonaro, a ponte vai aumentar a integração entre Brasil e Paraguai. Itaipu Binacional cada vez mais aparece, em especial na região, mais do que uma geradora de energia. Uma empresa que toca obras. E agora estamos vendo essa grandiosidade que nos orgulha a todos, que vai integrar mais ainda o Brasil com o nosso Paraguai. Quando concluída, a ponte terá 760 metros de comprimento, com duas pistas simples e acostamento de 3 metros. De Foz do Iguaçu, Manuela Castro. Começa nesta segunda-feira a campanha nacional de renegociação de dívidas. A ação é destinada a pequenos empresários e microempreendedores que fizeram empréstimos e estão com parcelas atrasadas. A campanha é promovida pelo SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, com parceria da Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia e de Instituições Financeiras. Durante a pandemia, a pequena empresária Antônia Rodrigues, dona de um salão de beleza em Brasília, precisou de um empréstimo para pagar os negócios. Ela conta que ainda hoje está pagando a dívida. Ficou bem complicado o pagamento dessas parcelas. Para ajudar pequenas empresas e micro e pequenos empreendedores como Antônia, foi lançada pelo SEBRAE Instituições Financeiras uma campanha nacional de renegociação de dívidas. O objetivo é apoiar quem pegou empréstimo com garantia do fundo de aval às micro e pequenas empresas, o FAMP, e está com parcelas atrasadas. Para a dona do salão de beleza, a iniciativa veio em boa hora. É um momento muito bom, muito oportuno, para que a gente continue mantendo os nossos funcionários as portas abertas. Segundo o SEBRAE, a maioria dos pequenos negócios tem mais de um terço dos custos mensais comprometidos com dívidas e empréstimos. E a ideia é criar condições financeiras para o pagamento em dia das parcelas renegociadas. Foi o que explicou Caetano Minquilo, gerente de capitalização e serviços financeiros da instituição. Que a gente possa alongar essas dívidas e que esse impacto frente ao seu faturamento mensal seja menor. Isso vai dar um fôlego no fluxo de caixa. O vice-presidente corporativo do Banco do Brasil, Enio Matias, falou como a instituição vai colaborar para a renegociação das dívidas. O Banco do Brasil vai renegociar operações inadimplentes há mais de 15 dias no âmbito do FAMP, capital de giro, cheque especial, cartão de crédito, recebíveis e financiamento de ativos fixos. O saldo devedor pode ser renegociado em até 96 meses. Já o diretor de Adimplência e Negócios Especializados da Caixa, Heitor Souza, destacou a importância do crédito consciente e a orientação financeira na hora de fazer um empréstimo. A melhor maneira de manter o fluxo de caixa de uma empresa é, óbvio, um planejamento consistente, onde a gente consiga ter uma entrada compatível com a obrigação financeira do cliente, mantendo sempre uma reserva para cobrir as suas despesas e eventuais necessidades emergenciais. A campanha será realizada ao longo do mês. De 6 a 10 de junho, será promovido um ciclo de palestras online sobre as condições e os procedimentos de renegociação de alguns parceiros e, ainda, dicas de especialistas. A expectativa é beneficiar 14 mil pequenos negócios em todo o país. Reportagem Luciana Vasconcelos. As Forças Armadas têm desenvolvido missões de socorro às vítimas das fortes chuvas na região Nordeste. Em apoio à defesa civil, mais de 1.400 militares foram mobilizados para ajudarem nas áreas mais impactadas. Desde o início das enchentes e dos deslizamentos de terra no estado de Pernambuco, em 28 de maio, o Ministério da Defesa, por meio das Forças Armadas, tem apoiado a defesa civil local no socorro às vítimas das fortes chuvas. A ação integra o esforço do governo federal para mitigar os impactos nos municípios atingidos. Até o momento, mais de 1.400 militares foram mobilizados para auxiliar o corpo de bombeiros no transporte das equipes de busca, na escavação e na remoção de lama e em túlios nas áreas mais impactadas. O comandante militar do Nordeste, general de exército Richard Fernandes Nunes, afirma que, apesar dos desafios de mobilidade na região, as tropas militares estão permanentemente preparadas para prestar apoio à defesa civil e à população. Essa dificuldade inicial não nos impediu de, já na tarde de sábado, em coordenação com a defesa civil, iniciarmos uma série de atividades de socorro a vítimas isoladas e soterradas, bem como de transporte de equipes de saúde e de pacientes de unidades de pronto atendimento. Inicialmente, o voo de reconhecimento, realizado por intermédio de uma aeronave da Força Aérea Brasileira, possibilitou a identificação das áreas mais afetadas pelas condições climáticas. Em ação paralela, a Marinha do Brasil deslocou efetivo de Natal e de João Pessoa para atuar na instalação de lonas de proteção em áreas de risco, na distribuição de cestas básicas à população carente e no resgate de vítimas ilhadas em Jaboatão dos Guararapes, comunidade de Lagoa Olho d'Água, em Candeias. Já o Exército Brasileiro dispôs de equipamentos especializados para trabalhos de engenharia, além disso, removeram pacientes da unidade de pronto atendimento de Engenho Velho, no município de Jaboatão dos Guararapes, um dos mais atingidos pelos fortes temporais. O general Richard explica que as medidas emergenciais de socorro avançam para uma nova etapa. À medida que as missões de socorro vão sendo concluídas, as de caráter assistencial passam a ser as prioritárias. Estamos empenhados, entre outras atividades, no apoio ao transporte, organização e distribuição de alimentos e materiais, material de higiene e limpeza, bem como na doação de sangue tão necessária. De acordo com o governo do estado de Pernambuco, na região metropolitana do Recife, mais de 70 locais estão sendo disponibilizados, como abrigos temporários, para pessoas desalojadas ou desabrigadas em decorrência das chuvas. A Defesa Civil Nacional alerta para mais chuvas fortes na região nordeste de hoje para amanhã. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET parte dos estados está em alerta laranja. São eles Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Há risco de inundações, deslizamentos de encostas e transbordamento de rios. A Defesa Civil orienta os moradores dessas regiões a se inscreverem nos serviços de alerta, enviando um SMS para o número 40199. Outra recomendação é evitar enfrentar o mau tempo e estar sempre atento a alterações nas encostas. Se possível, desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia. Mais de 3,3 milhões de candidatos se inscreveram no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Um aumento de 11,6% em relação à edição do ano passado. Quase 60% dos candidatos que se inscreveram conseguiram isenção da taxa. São cerca de 2 milhões de participantes que entraram nos critérios para não pagar o valor. As provas do Enem deste ano serão nos dias 13 e 20 de novembro. Para verificar a situação da inscrição, basta entrar no site enem.inep.gov.br barra participante com o login único dos portais gov.br. Um instrumento para ajudar os estudantes na hora de escolher uma carreira técnica? O aplicativo Soltech, lançado hoje pelo Ministério da Educação, analisa informações sobre interesses dos alunos. No aplicativo Soltech, lançado nesta sexta-feira pelo Ministério da Educação, o estudante responde a 72 questões e, ao final, tem acesso a um resumo e a um relatório completo, explicando qual é o seu perfil profissional. O Soltech pretende estimular os cerca de 12 milhões de alunos brasileiros que estão nos anos finais do ensino fundamental a escolher um curso técnico. Segundo o Ministro da Educação, Vitor Godoy, a ideia é auxiliar o jovem usando a linguagem tecnológica que muitos já dominam. Hoje, a informação é muito disponível, mas ela precisa ser qualificada. E o que faz essa ferramenta? É isso, ela dá uma orientação com todo um suporte profissional, né, para que vocês consigam ter esse direcionamento. O Soltech também disponibiliza informações sobre todos os 215 cursos de 13 eixos tecnológicos que fazem parte do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, elaborado pelo Ministério da Educação. E, de acordo com o secretário de Educação Profissional e Tecnológica, Tomás Dias Santana, o Soltech já foi testado com estudantes de várias partes do país. Passou por teste em todas as regiões do país, em duas escolas em cada região, uma escola da capital e uma escola do interior. Levamos o aplicativo aos estudantes que fizeram a sua utilização, apontaram melhorias que já estão agora nessa versão lançada hoje. A diretora de Políticas e Regulação de Educação Profissional e Tecnológica, Joelma Kremer, explica ainda que a ferramenta faz parte da diretriz do governo de valorizar os cursos técnicos. O nosso grande desafio é o de popularizar e valorizar a educação profissional e tecnológica do país, pois temos no BNE, que é o Plano Nacional de Educação 2014-2024, o desafio de triplicar as matrículas nessa modalidade de ensino. O Soltech está disponível de forma gratuita no site gov.br e nas lojas das plataformas Android e iOS. Reportagem Gabriela Noronha. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos participou em Bruxelas, na Bélgica, da formação de uma força-tarefa internacional para combater a violência sexual e a pornografia infantil na internet. O Brasil é o único país sul-americano a fazer parte do grupo que também conta com outras nações, como os Estados Unidos. A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Brito, ressaltou a importância do trabalho conjunto dos países, da Interpol e de empresas de tecnologia. É um mal que assola todo o planeta, mas certamente nós estamos no caminho certo. Nós podemos ver de perto que isoladamente a gente não vai conseguir avançar. Precisamos da sociedade civil, dos governos, das grandes empresas de tecnologia. Mais de 4 mil mulheres já foram atendidas até agora pela caravana Brasil para Elas. O projeto desenvolvido pelo governo federal junto com o sistema S, bancos e governos locais, quer apoiar o empreendedorismo feminino. Nos eventos são oferecidos cursos, linhas de crédito e oportunidades para quem quer se formalizar. Tayane Carvalho mora em Salvador, na Bahia. Ela conta que nos aniversários da filha sempre tinha vontade de encomendar mini pizzas para a festinha, mas não encontrava um fornecedor. Foi quando surgiu a oportunidade de fazer um curso de pizza oferecido pela caravana Brasil para Elas. Agora, com um novo conhecimento, Tayane conta que quer ir além e fazer disso um negócio. E agora que eu já aprendi a fazer, eu não só vou ter essa experiência para usar para a minha própria pessoa ou ir para a minha filha, mas pretendo sim empreender fazendo kits de festa também para compartilhar com os colegas, familiares e quem quiser. Salvador é a terceira cidade a receber a caravana, que incentiva as mulheres brasileiras ao empreendedorismo. Durante os eventos, são oferecidos serviços de formalização de empresas, concessão de crédito, palestras e cursos profissionalizantes. A ideia é apoiar essas mulheres para que abram seu próprio negócio, em especial as de baixa renda, beneficiárias do Auxílio Brasil. A subsecretária de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas, Empreendedorismo e Artesanato do Ministério da Economia, Carolina Imbusato, faz um balanço da caravana até agora e destaca que quem decide se formalizar, continua recebendo o benefício. Foram mais de 4 mil mulheres com atendimento, o Sebrae atendeu mais de mil mulheres e os bancos forneceram mais de 300 mil em empréstimo. Um dos nossos principais balanços e mensagem-chave do evento é que quem recebe o Auxílio Brasil, não perde o auxílio se formalizar o seu negócio enquanto MEI, mantém o benefício por até dois anos e, além disso, tem acesso à possibilidade de emitir uma nota fiscal, a ter acesso aos empréstimos do banco e tantos outros direitos. Antes de chegar na Bahia, a Caravana Brasil para Elas passou por Palmas, no Tocantins, e Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Os próximos destinos são Macapá, Rio de Janeiro, Cuiabá, Fortaleza, Maceió e Distrito Federal. Para mais informações, acesse gov.br barra Brasil para Elas. Reportagem Graziela Mendonça. Natureza exuberante, águas cristalinas, diversidade ambiental. Conhecer isso tudo de perto, sem prejudicar o meio ambiente e ainda ajudar no desenvolvimento sustentável, é possível. O programa Rede Trilhas do Ministério do Meio Ambiente está aberto para receber propostas de parceria. As trilhas selecionadas recebem incentivos para a preservação da natureza e geração de emprego e renda. Cachoeiras, nascentes, rochas, grutas. O Brasil é cercado de natureza, refúgios benéficos para a alma e para a saúde. Muitos desses lugares paradisíacos são famosos e bastante procurados. A nutricionista Karen Medeiros, moradora de Taguatinga, no Distrito Federal, vai pelo menos uma vez por semana à Floresta Nacional de Brasília. Você se desconecta da rotina, do seu dia a dia, que às vezes é estressante, então só você estar em contato com a natureza já te dá um bem-estar. Com uma área de cerca de 3 mil hectares de cerrado típico, a Floresta Nacional de Brasília tem centenas de espécies e uma rica biodiversidade. E faz parte da rede brasileira de trilhas. 70 mil pessoas passam por lá todo ano. O ciclista Paulo Marcos, supervisor de vendas, pedala cerca de 60 quilômetros, 3 vezes por semana, para carregar as baterias. Que tem muita fauna nativa, né? Tem muitos pássaros, fontes, aquela água maravilhosa. E a vegetação bacana. De olho no segmento de aventuras e caminhadas, o governo federal quer reforçar o ecossistema no país e atrair viajantes nacionais e estrangeiros no pós-pandemia. O programa Rede Nacional de Trilhas, de longo curso, criado em 2018, está aberto a novas opções turísticas. As trilhas escolhidas receberão incentivos e capacitação. A meta é torná-los atrativos e geradores de emprego e renda, como explica a diretora do Departamento de Concessão do Ministério do Meio Ambiente, Daiane Santos Rocha. Enquanto política pública, é um trabalho que a gente vê que é importante porque ele traz geração de emprego, de renda, conservação da biodiversidade, do nosso turismo de natureza no Brasil. Para manter as áreas de preservação ambiental, gerando oxigênio e lazer para a população, algumas regras têm que ser cumpridas pelos usuários, como adverte o agente de defesa ambiental da Floresta Nacional de Brasília, Roberto Cosme da Silva. Preservar o meio ambiente, não fazer fogueira, né? Para não ter perigo desses incêndios florestais, que a gente anda combatendo muito aí. Para saber mais sobre a Rede Brasileira de Trilhas, basta procurar por cartilha Rede Trilhas, no site do Ministério do Meio Ambiente, em gov.br barra MMA. Reportagem, Cleide Lopes. E o Brasil está sendo apresentado como destino turístico nos Estados Unidos. É que a campanha Visit Brasil, da Embratur, a agência brasileira de promoção internacional do turismo, mostra o potencial dos destinos brasileiros. Se preparem para uma experiência pelo Brasil. É o que diz a campanha da Embratur, voltada a turistas dos Estados Unidos. A ação usa expressões divertidas para apresentar nossas praias, florestas, fauna e flora. Que comida! Convidar o turista a visitar nosso país. Visit Brasil, uma experiência uau! Uma campanha alegre e divertida para chamar a atenção dos norte-americanos. Os Estados Unidos são o segundo maior emissor de visitantes estrangeiros para o Brasil, atrás da Argentina. Somente entre 2019 e 2020, foram mais de 760 mil americanos que vieram para cá. Para se ter uma ideia, a última campanha da Embratur, realizada nos Estados Unidos, gerou um acréscimo de 5 bilhões e 700 milhões de dólares em viagens para o Brasil. E o que será que eles mais gostaram de ver por aqui? O norte-americano Rob Mazzefa adorou a música e a comida. Eu amo a feijoada, eu amo a música de Achei. Tyler Sten, que mora em Los Angeles, ficou encantado com a natureza e o povo brasileiro. Há muitas mais florestas do que nos Estados Unidos e você pode ver muita mais diversidade de plantas e animais. As pessoas são muito simpáticas e acolhedoras. É uma viagem que, com certeza, faria novamente. O presidente da Embratur, Silvio Nascimento, disse que as ações de promoção do país no exterior buscam estimular o turismo com a geração de emprego e renda. Para se ter uma ideia, o turismo empregou cerca de 2 milhões de pessoas em todo o país no mês de fevereiro, contribuindo com 4,5% do total de empregados no Brasil. A campanha da Embratur deste ano alcança 5 cidades dos Estados Unidos. Nova Iorque, Los Angeles, Dallas, Houston e Washington. Em Nova Iorque, por exemplo, desde o dia 24 de maio, nossas cores e paisagens se destacam em painéis gigantes em meio às luzes da Times Square, principal avenida da cidade. Reportagem Gabriela Noronha. Entramos em junho. Mês que abre a tradicional temporada de festas juninas por todo o país. Após dois anos de suspensão dessas festividades presenciais por conta do coronavírus, os brasileiros já estão se movimentando para aproveitar a volta dos eventos. De acordo com o Ministério do Turismo, o calendário oficial de festas juninas já conta com 151 opções de eventos espalhados de norte a sul do país. A expectativa é movimentar cerca de 2 bilhões de reais nos setores de cultura e também um de turismo, já que muitos brasileiros escolhem seus destinos de férias de acordo com as festas. Uma delas já tem data marcada para este sábado, dia 4. O São João de Caruaru, em Pernambuco, é considerado a maior festa regional ao ar livre do mundo e tem até reconhecimento pelo Guinness. E essas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana. Boa noite para você, até segunda. Boa noite. Governo Federal. Pátria amada, Brasil. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Ministro do SPF pede informações à União e à ANS sobre reajuste de 15,5% dos planos de saúde. STJ torna réu conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro por evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Justiça Federal ordena que IBGE inclua campos sobre orientação sexual e identidade de gênero no Censo 2022. Boa noite, eu sou Natália Ribeiro. Eu sou Walter Lima. Ministro Dias Toffoli pede informações sobre reajuste dos planos de saúde para 2022. União e à ANS têm cinco dias para prestar esclarecimentos. Ricardo Moreira. Na ação, a Rede Sustentabilidade questiona a decisão que autorizou o reajuste de até 15,5% das mensalidades dos planos de saúde individuais ou familiares para 2022. O partido alega que o reajuste seria desproporcional em relação ao histórico dos aumentos de planos de saúde individuais e cerca de 70% acima da inflação oficial. O ministro Dias Toffoli determinou que a União e a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, prestem informações sobre o aumento no prazo de cinco dias. O conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, Marco Antônio Barbosa, de Alencar e a esposa Patrícia Mader, de Alencar, agora são réus. O STJ recebeu denúncia do Ministério Público Federal, Fátima Uchoa. O MPF acusou o conselheiro e a esposa pelos crimes de evasão de divisas e lavagem de dinheiro por manterem, em duas contas, nos Estados Unidos, cerca de 5 milhões de dólares não declarados ao fisco que teriam sido frutos de outros crimes. Por unanimidade, a Corte Especial do STJ também determinou o afastamento do conselheiro Marco Antônio Barbosa de Alencar das funções por um ano. Para a relatora-ministra Isabel Galotti, no recebimento da denúncia não é possível analisar a suficiência ou a procedência das informações, sendo necessário apenas aferir indícios do cometimento de crimes a serem averiguados no curso da ação penal. A oitava turma do Tribunal Superior do Trabalho homologou o acordo extrajudicial com quitação total do contrato de trabalho, firmado entre um site de compra e vendas e uma supervisora em São Paulo. A trabalhadora foi demitida sem justa causa em agosto de 2020, mas logo após a rescisão informou a empresa que estava grávida. Ela afirmou o acordo no qual a empresa pagaria 247 mil reais de indenização. Mas o juiz não homologou o acordo por entender que os termos estabelecidos pelas partes inviabilizavam a quitação integral. No TST, a oitava turma concluiu que não houve fraude ou vício de vontade no acordo. Segundo a ministra relatora, o judiciário pode até afastar cláusulas que considerar abusivas, mas não pode impedir a quitação total do contrato pretendida pelas partes. Justiça Federal ordena que IBGE inclua campos sobre orientação sexual e identidade de gênero no Censo 2022. E o IBGE tem 30 dias para cumprir a decisão. Marisa Almena. Em fevereiro, o Ministério Público Federal apresentou ação civil pública para que os campos sobre orientação sexual e identidade de gênero fossem incluídos nos questionários do Censo 2022. Agora, a Justiça Federal no Acre acolheu o pedido e decidiu em caráter provisório que o IBGE inclua com a metodologia que considerar adequada estes campos no Censo. Na decisão, o juiz federal negou os argumentos do IBGE sobre a discricionariedade técnica do órgão, a complexidade de operacionalização para o Censo e sobre a natureza sensível e privada das questões. Tribunal de Justiça do Maranhão decide que plano de saúde deve fornecer medicamento à criança com autismo. Segundo a sentença, o remédio teve importação autorizada, mesmo ainda não sendo registrado pela Anvisa. Neto Costa. A primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Maranhão manteve decisão monocrática que reconheceu a obrigação de uma operadora de plano de saúde fornecer a cannabis sativa medicinal conforme a autorização de importação da Anvisa, bem como o custeio do tratamento médico e multiprofissional recomendado para uma criança com transtorno do espectro autista. O tribunal, no entanto, afastou o dano moral por entender que na situação específica a recusa de cobertura pelo plano de saúde decorreu de dúvida razoável na interpretação do contrato. Você acompanha outras informações do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet. Acesse radiojustiça.jus.br E siga pelo Twitter. Twitter.com.br Uma boa noite. Bom fim de semana e até segunda-feira. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba. E eu sou Ricardo Nacaoca. E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova atualizações da Política Nacional de Defesa. Proposta que busca barrar aumento de combustíveis deve ser votada na próxima semana. Sancionada a lei que garante atendimento preferencial a acompanhantes de pessoas com prioridade. Boa noite. Boa noite. O relator do projeto que busca segurar o aumento dos preços dos combustíveis afirmou que a proposta será votada na semana que vem. Fernando Bezerra Coelho se reuniu com membros do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda. O texto deve prever um escalonamento na redução do ICMS da energia elétrica e dos serviços de telecomunicações e transportes para garantir a queda nos preços dos combustíveis. Reportagem de Érica Christian. Aprovado pelos deputados, o projeto limita em 17% o ICMS sobre combustíveis, gás de cozinha, energia elétrica e serviços de telecomunicações e transportes. Hoje, essa alíquota pode chegar a 30%. Para reduzir as perdas de arrecadação, o relator, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, poderá adiar para 2024 a redução do imposto para energia e telecomunicações, priorizando a dos combustíveis. E sinalizou ainda retirar do projeto uma compensação para os estados. Nessa proposta de conciliação não entra nenhuma conta de compensação, nem entra a utilização de dividendos, nem entra a taxação de petroleiras, nada disso. O nosso esforço aqui é reduzir o encargo fiscal. O Brasil todo clama por redução de impostos. O presidente do Comitê Nacional de Secretários da Fazenda, Décio Padilha, alertou que o projeto retira dinheiro da educação e saúde. Em média, 70% de tudo dos estados é o ICMS. Então, é uma coisa muito sensível, até porque a Constituição obriga que 25% da arrecadação do ICMS vá para a educação, no mínimo 12% para a saúde e outros 25% vai para os municípios. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deve se reunir com os governadores antes da votação do projeto prevista para o dia 14 de junho. A Comissão de Educação discutiu nesta semana o programa de audiências públicas para análise do projeto que trata do ensino domiciliar. Senadores falam em até oito audiências públicas antes da votação. Após análise e votação no colegiado, o projeto segue para o plenário. Reportagem de Rodrigo Rezende. A Comissão de Educação vai analisar o projeto já aprovado pela Câmara dos Deputados que trata do ensino domiciliar, também conhecido como homeschooling. Os senadores sugeriram até oito audiências públicas sobre o assunto. O relator Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, afirma que a intenção não é procrastinar a análise do projeto, mas apresentar uma proposta sem problemas legais. Não procrastinar hipótese alguma, mas a gente tem que debater, discutir, para chegarmos a uma conclusão tranquila, para termos uma legislação adequada e boa em nosso país, que é o objetivo nosso. O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, apresentou um requerimento para que sejam feitas duas audiências antes da votação. Agora, oito audiências públicas. Eu fiz um requerimento para duas audiências públicas, que eu acredito que dá para a gente ouvir setores da sociedade envolvidos nisso amplamente. Após a análise pela Comissão de Educação, o projeto que trata do ensino domiciliar ainda deverá ser votado pelo plenário do Senado. E a Comissão de Direitos Humanos fará uma série de diligências para acompanhar as investigações de casos de violência policial, como as operações em comunidades do Rio de Janeiro e outros fatos filmados e divulgados nas redes sociais. Os senadores também vão se reunir com pessoas e instituições vítimas da chamada violência política. Humberto Costa, presidente do colegiado, citou o caso de Manuela Dávila, ex-candidata à vice-presidência. As datas das diligências e as localidades ainda serão definidas pela comissão. O Senado aprovou atualizações da Política Nacional de Defesa, da Estratégia Nacional de Defesa e do Livro Branco da Defesa Nacional. Os três documentos, que seguem para análise da Câmara dos Deputados, devem passar por revisão a cada quatro anos. Repórter Bruno Lourenço. A Política Nacional de Defesa é o documento geral com o planejamento de ações destinadas à defesa do país, sobretudo diante de ameaças externas. A Estratégia Nacional de Defesa determina as medidas necessárias para implementar a PND. Já o Livro Branco da Defesa Nacional, explicou o senador Fernando Collor, do PTB de Alagoas, é uma inovação incentivada pelas Nações Unidas para expor à sociedade as informações públicas relacionadas à defesa. Atualiza a sociedade com as mais diversas informações sobre regimes internacionais, sobre estrutura administrativa, sobre os setores estratégicos, nuclear, cibernético e espacial, sobre sistemas de monitoramento e controle, sobre programas sociais de defesa, sobre plano de articulação e equipamentos de defesa, sobre orçamento e gastos do Ministério da Defesa, dentre outros. A política, a estratégia e o Livro Branco da Defesa Nacional precisam ser atualizados a cada quatro anos. São encaminhados pelo Poder Executivo e votados por senadores e deputados. Grupos prioritários agora passam a ter direito a atendimento garantido também para os seus acompanhantes. A regra, que antes só estava prevista em lei para acompanhantes de pessoas com deficiência, também passa a valer para acompanhantes de idosos, gestantes, lactantes, pessoas com criança de colo e de obesos. A proposta foi aprovada no Senado em abril. A reportagem é de Janaína Araújo. Foi sancionado o projeto de lei para garantir prioridade de atendimento também aos acompanhantes de idosos, gestantes, lactantes, pessoas com criança de colo, obesos e pessoas com deficiência. A lei anterior não autorizava a presença do acompanhante em repartições públicas, transporte e outros locais. A proposta foi aprovada no Senado em abril. O relator, senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, argumentou que a lacuna na legislação gerava dificuldades para os grupos com prioridade de atendimento. É fácil compreender como a falta de previsão expressa de extensão da prioridade de atendimento aos acompanhantes pode agravar a vulnerabilidade das pessoas assistidas. De pouco adianta que o titular direito seja atendido rapidamente se precisar esperar pelo acompanhante e a separação entre eles pode deixar física ou psicologicamente desamparada a pessoa a quem é extremamente reconhecida a prioridade. O relator pontuou, no entanto, que a lei condiciona a extensão da prioridade aos acompanhantes somente em casos imprescindíveis e com foco nas pessoas que já tinham atendimento prioritário. Fabiano Contarato lembrou que o Estatuto da Pessoa com Deficiência já prevê essa extensão aos acompanhantes e atendentes pessoais dessa parcela da população. O Senado lançou hoje um site em homenagem ao Bicentenário da Independência do Brasil. A ferramenta resgata todo o processo histórico até o icônico Grito do Ipiranga em 1822. A reportagem é de Pedro Pinser. Lançada nesta sexta-feira em Petrópolis, a ferramenta abrigará materiais como animações em vídeo, fotos e documentos históricos, videoaulas com produções inéditas e especialistas em temas relacionados à independência do Brasil, além de oferecer podcasts que propõem a reflexão acerca do conhecimento histórico. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, diz que o site é um grande acervo digital e certamente vai ser usado pelas próximas gerações. Esse vai ser um grande legado do Senado Federal para as próximas gerações. Toda essa explicação, esse conteúdo histórico, diversos fatos que até então não tinham sido valorizados na história da independência do Brasil e que estão reportados agora nesse acervo digital. O senador Randolfe Rodrigues, da Rede do Amapá, que é historiador, afirma que promoveram o resgate histórico do país é fundamental para que se crie uma identidade nacional. O site está disponível em www.senado.leg.br barra institucional, barra bicentenario, traço da, traço independência. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite e um bom fim de semana. Minuto do TCU A Rede Legislativa Sustentável promove em junho o Mês da Sustentabilidade, uma série de eventos virtuais sobre a gestão pública sustentável. Na quinta-feira, dia 9 de junho, às 15 horas, será realizada a abertura do evento com a participação da presidente do TCU, ministra Ana Reis. No dia 10 de junho, o debate será sobre a gestão de resíduos, a partir das 10 horas. Já no dia 26 de junho, o tema será Boas Práticas Legislativas e Impacto dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E para fechar a programação, no dia 1º de julho, o evento terá como tema as perspectivas para as contratações sustentáveis. As palestras são abertas a todos os públicos e serão transmitidas pelos canais do YouTube da TV Câmara e da TV Senado. TCU Fiscalização a Serviço da Sociedade Jornal Câmara dos Deputados Plenária altera a tributação sobre a venda de etanol das cooperativas direto para os postos. Deputados comemoram volta das festas juninas em vários estados do Nordeste. Câmara aprova enquadramento específico de profissionais do setor de beleza como MEI. Boa noite. O Plenário da Câmara aprovou o projeto que cria códigos específicos para enquadramento de profissionais do setor de beleza como microempreendedores individuais. O repórter Antônio Vital acompanhou a discussão da proposta. Deputados e deputadas aprovaram o projeto que cria novos códigos de atividades econômicas para enquadramento como microempreendedores individuais de profissionais do setor de beleza, que até agora foram obrigados a usar códigos genéricos para formalizar sua atividade e ter acesso aos benefícios tributários. As categorias beneficiadas pela proposta são as que prestam serviço de bronzeamento natural e artificial e de design de sobrancelhas, cílios, micropigmentação e depilação. Os códigos novos criados pelo projeto acrescentam a essas atividades a lista de mais de 400 já previstas na Classificação Nacional de Atividades Econômicas, conhecidas como CNAE. A CNAE é usada para definir que atividades são exercidas por uma empresa e não apenas por microempreendedores individuais. Esse número, que tem sete dígitos, é fundamental, por exemplo, para a obtenção do CNPJ. Até agora, esses profissionais eram obrigados a usar um número de CNAE genérico, usado para designar esteticistas independentes. De acordo com a autora do projeto, deputada Celina Leão, do PP do Distrito Federal, apenas no setor de bronzeamento artificial existem 120 mil profissionais em atividades. Para o relator do projeto, deputado Márcio Labre, do PL do Rio de Janeiro, a falta de um código específico para essas atividades deixa os prestadores de serviço em situação de insegurança jurídica. O papel do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, é fazer com que esse mercado cresça. O mercado do bronzeamento artificial e natural é um mercado que vem crescendo de forma exponencial, vem empregando muita gente. E não teve esse reconhecimento ainda, tanto pela Receita Federal como pelos órgãos competentes. E muitas pessoas, muitas empresas que trabalham nesse ramo, acabam não conseguindo ter a sua formalização. Precisam se enquadrar em outras atividades. O projeto foi aprovado por 328 votos favoráveis e apenas 10 contrários, entre os quais o do deputado Tiago Mitrô, do Novo de Minas Gerais, que defendeu como medida mais eficiente para casos como este, a aprovação de projeto que enquadra qualquer profissional como microempreendedor individual automaticamente, conforme a renda, sem a necessidade de definição da atividade pelo poder público. Os limites de participação de quem vai estar no meio e quem vai estar no simples, deveriam ser simplesmente limites de faturamento. Não deveria ter essa intervenção do Estado para definir qual categoria está dentro e qual categoria está fora. Agora está sendo aprovado um projeto de lei para essas categorias. Semana que vem vai ser outra categoria. Semana que vem, outra. Então, por que a gente não aprova de uma vez o projeto que coloca todas as categorias até determinado limite de faturamento dentro do meio do simples? O projeto que cria códigos de atividades para os serviços de bronzeamento natural e artificial e de design de sobrancelhas, cílios, micropigmentação e depilação, segue para análise do Senado. Na Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital. Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, acusa o governo federal de promover a desvalorização dos servidores públicos do INSS e de causar danos ao sistema previdenciário. O deputado enfatiza que o INSS realiza uma política de distribuição de renda para cerca de 70 milhões de brasileiros. Rubens Pereira Júnior afirma que no Maranhão há situações em que a falta de insumos básicos provoca o fechamento de unidades em várias cidades, o que causa o aumento da fila de espera para a concessão de benefícios. Ele repudia o tratamento dado pelo governo aos servidores e exige uma valorização digna. Segurança Pública Márcio Macedo, do PT, pede a criação de uma comissão externa da Câmara para acompanhar as investigações sobre a morte por asfixia de Genivaldo de Jesus Santos. na cidade de Umbaúba, interior de Sergipe. Para Márcio Macedo, as imagens da abordagem dos três policiais da Polícia Rodoviária Federal que improvisaram uma câmara de gás na viatura são chocantes e a ação deles, guardado o direito de defesa, deve ser punida. Carlos Zaratino, do PT de São Paulo, defende a prisão dos agentes da Polícia Rodoviária Federal cujas ações levaram à morte de Genivaldo de Jesus Santos por asfixia. Para ele, é preciso dar uma resposta à violência policial usada contra uma pessoa desarmada e que tinha problemas de saúde. Carlos Zaratini observa que os policiais terão o direito de defesa respeitado, mas ele considera inaceitável uma atitude de tamanha violência contra um cidadão rendido. O parlamentar reitera que a ação não pode ficar impune. Hélio Lopes, do PL, critica o pedido feito pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Dom Paulo Evaristo Arnes, a Organização das Nações Unidas, para que dê a devida atenção à morte de Genivaldo Santos em Sergipe, bem como à operação policial que resultou na morte de 23 pessoas na Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro. Na visão de Hélio Lopes, os policiais não estão fazendo mais do que a obrigação de combater a criminalidade e de defender a vida da população. De acordo com o deputado, quem condena o trabalho das instituições de segurança pública está a favor da violência. Alexandre Frota, do PSDB de São Paulo, manifesta preocupação com a reincidência de feminicídios no Brasil e apoia mudanças no Código Penal. Na opinião do parlamentar, o Congresso deve criar leis mais rígidas porque a legislação atual é fraca e não reprime o crime. Alexandre Frota argumenta que muitas famílias vivem momentos de terror com a presença de um homem violento dentro da própria casa. Para o deputado, é inadmissível que um homem agrida e mate uma mulher na frente dos filhos e ainda permaneça impune. Jones Moura, do PSDB, volta a defender uma legislação estadual no Rio de Janeiro que regulamenta o porte de arma de fogo para as guardas municipais. Ele explica que, embora haja uma lei federal, a falta de uma regulamentação no Rio faz com que guardas municipais sejam conduzidos às delegacias por estarem armados. Jones Moura também pede a aprovação da proposta que inclui na Constituição as guardas municipais como órgãos de segurança pública. Ele observa que a medida visa esclarecer as atribuições e acabar com a insegurança jurídica vivida por estes profissionais no desempenho de suas atividades. Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, lamenta o assassinato de uma jovem moradora de São João da Boa Vista. Ele afirma que a morte de Mayara Valentim chocou a sociedade, levando a uma mobilização da população local que resultou na prisão do suspeito do crime. Paulo Teixeira ressalta que a busca pelo suspeito do assassinato envolveu o poder público e a sociedade civil por meio da Associação Amigos da Serra da Paulista. Ele presta homenagem à família de Mayara na pessoa da mãe da jovem, que escreveu uma carta lida pelo parlamentar em plenário. Justiça Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, informa que a Justiça de São Paulo condenou dois homens a 19 dias de prisão em regime aberto por perturbação do sossego por causa de manifestações em frente à residência do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Para Carlos Jordi, o que causa estranheza é que o judiciário não tem sido tão rígido em relação aos protestos de movimentos sociais. O deputado cita invasões e atos de vandalismo do MST a prédios públicos, inclusive com agressões físicas que não foram punidos pela Justiça. Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, questiona a omissão do Supremo Tribunal Federal sobre traficantes que ostentam armas e crimes nas redes sociais. Ele acha incoerente que o STF bloqueie a conta de um parlamentar por incitação à violência e não tome nenhuma providência sobre contas que estimulam a criminalidade. Na avaliação de Luiz Lima, a Suprema Corte foi responsável por fortalecer o crime organizado ao limitar as operações policiais nas favelas do Rio de Janeiro. Na visão dele, esse tipo de decisão faz com que o Brasil pareça um país de bandidos. O Tony de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, critica a declaração do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que, dirigindo-se a candidatos das próximas eleições, disse que notícias fraudulentas divulgadas por redes sociais que influenciam o eleitor acarretarão a cassação do registro daquele que a veiculou. Para o Tony de Paula, a fala revela que Alexandre de Moraes não tem limites em suas ameaças à democracia e age sem isenção ou neutralidade. O parlamentar questiona quem poderá determinar o que são notícias falsas ou como tais notícias ditas pelo TSE como fraudulentas influenciaram realmente as eleições. Fábio Trad, do PSD de Mato Grosso do Sul, compara o Estado Democrático de Direito com a saúde para dizer que ele só é valorizado quando se perde. Ele lembra que o termo tem sido usado em discursos e manifestações, mas muitas vezes as pessoas supõem que se trata de apenas uma expressão desprovida de utilidade prática na vida real. Fábio Trad explica que a possibilidade de protestar, de buscar seus direitos na justiça, o acesso à saúde pública, a inviolabilidade do lar, o voto popular, enfim, todos os atos da vida civil expressam o Estado Democrático de Direito. Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, parabeniza ao juiz maranhense Carlos Roberto de Oliveira Paula por renunciar a meio milhão de reais em benefícios que a lei garante aos magistrados. Ela espera que a atitude sirva de exemplo para que outras esferas também repensem sobre os seus privilégios. Por outro lado, Adriana Ventura chama de estarrecedora a notícia de que os magistrados de Alagoas terão direito a uma licença remunerada de 60 dias, além de todas as folgas já previstas para a categoria. A parlamentar afirma que a decisão terá um impacto de 70 milhões de reais nos cofres públicos do Estado. Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, destaca o início da temporada de festas juninas em todo o país, especialmente nos estados do Nordeste. O congressista lembra que, além da dimensão cultural que traz o forró como ritmo principal, existe a dimensão religiosa das festas juninas, com as homenagens a Santo Antônio e a outros santos católicos. Daniel Almeida também ressalta que as festas juninas contribuem para o desenvolvimento econômico das cidades, com grande circulação de dinheiro durante as comemorações. Ele afirma que somente na Bahia os investimentos giram em torno dos 20 milhões de reais. Charles Fernandes, do PSD, parabeniza os organizadores das vaquejadas que acontecerão este mês nos municípios baianos de Serra do Amalho, Iuiu e Feira da Mata. Após dois anos de interrupção por causa da pandemia, o deputado destaca a importância dos eventos para movimentar as economias locais. Charles Fernandes ressalta que as vaquejadas são reconhecidas como manifestação da cultura nacional, uma vez que atraem milhares de pessoas tanto para eventos públicos como privados. Fernando Rodolfo, do PL de Pernambuco, anuncia que o São João de Caruaru volta a ser realizado este mês depois de ficar suspenso por dois anos por causa da pandemia. O deputado destaca que a expectativa é grande porque, segundo ele, Caruaru realiza o melhor e maior São João do mundo. Fernando Rodolfo acrescenta que este ano a festa será o maior ponto de arrecadação de donativos para as vítimas das fortes chuvas em Pernambuco. O parlamentar também pede aos artistas do evento que ajudem a campanha e doem 10% do cachê para as famílias desabrigadas. Desenvolvimento Regional Carlos Veras, do PT, defende o pagamento de um auxílio emergencial às vítimas das enchentes em Pernambuco. O congressista sugeriu ao Ministério da Economia que conceda o benefício aos cidadãos que sofrem com as fortes chuvas no Estado. Carlos Veras ressalta que, até agora, são mais de 30 municípios em situação de emergência, 128 mortes registradas e cerca de 9 mil desabrigados. Ele também pede a criação de uma comissão externa para ajudar Pernambuco a responder às consequências das fortes chuvas. Evair Vieira de Melo, do PP do Espírito Santo, ressalta que o município de Afonso Cláudio é um dos mais importantes produtores de cafés especiais do Brasil. De acordo com Evair Vieira de Melo, a cada dia, novas qualidades do produto são descobertas em meio às montanhas que compõem a paisagem local. Ele acrescenta que a produção de café tem contribuído para o desenvolvimento da economia capixaba. Transportes Sandro Alex, do PSD, destaca os avanços na infraestrutura dos mais diversos meios de transporte no Paraná. O parlamentar conta que o Estado possui o maior projeto de aviação regional do país. Além disso, ele informa que, nos últimos anos, houve duplicação de rodovias, construção de pontes e viadutos importantes. Sandro Alex ressalta que, atualmente, o Paraná tem a maior parceria de infraestrutura com o governo federal, possibilitando avanços, inclusive, na construção de uma ponte internacional ligando o Brasil ao Paraguai. Por fim, o deputado comemora o andamento do projeto da ferrovia que vai cortar o Estado de leste a oeste. Paulo Foleto, do PSB do Espírito Santo, celebra o início das obras de pavimentação do trecho que liga a BR-259 ao aeroporto de Colatina, passando pelo complexo penitenciário. Ele observa que a obra vai beneficiar os funcionários do presídio que passam por lá diariamente, além das famílias dos detentos que usam a estrada para as visitas. Paulo Foleto informa ainda que está pronto o edital para licitação e contratação das obras da estrada que liga a BR-259 ao distrito de São Pedro Frio, polo turístico de Colatina. De acordo com o deputado, o projeto visa impulsionar o turismo da região. Economia Nilton Tato, do PT de São Paulo, critica a explicação dada pelo governo federal de que a culpa da alta dos combustíveis é da direção da Petrobras e, por isso, tem sido necessária a troca de seus membros. O deputado observa, no entanto, que a substituição não tem contribuído para reduzir os preços. Para Nilton Tato, o governo deve assumir a culpa e enfrentar a política de internacionalização do valor dos combustíveis. O parlamentar informa ter conversado com representantes paulistas de vários segmentos populares, mas os temas centrais são sempre a carestia, o retorno da fome ao país e o aumento dos combustíveis. Padre João, do PT de Minas Gerais, lamenta que a cada três brasileiros, dois estejam em situação de insegurança alimentar e mais de 20 milhões passem fome. Padre João também protesta contra os aumentos de mais de 100% ocorridos entre 2019 e 2021 de alguns alimentos na cesta básica. Ele culpa a inércia do governo federal em lutar contra a inflação e o avanço da miséria no país. Eli Borges, do PL do Tocantins, culpa governos passados pela alta do custo Brasil, expressão usada para se referir a dificuldades estruturais, burocráticas, trabalhistas e econômicas que atrapalham o crescimento do país. O deputado cita como exemplo as tabelas tarifárias de energia elétrica. Eli Borges acha um absurdo que o valor da água e da energia elétrica no Tocantins venha sendo reajustado acima da inflação. Ele acredita que é o momento de o Congresso discutir questões do ordenamento jurídico que reduzam a burocracia e o custo Brasil. Os deputados aprovaram a medida provisória que altera a tributação sobre a venda de álcool combustível das cooperativas direto para os postos. O repórter Marcelo Larcher tem mais detalhes. O plenário da Câmara aprovou medida provisória que muda a tributação de PIS e COFINS sobre a venda de álcool combustível produzido por cooperativas diretamente para os postos. A MP é uma espécie de complementação de outra medida provisória relativa à comercialização de combustíveis, aprovada pelo Congresso no ano passado. Essa medida permitiu que os postos de combustíveis comprassem álcool diretamente dos produtores, importadores e outras empresas, inclusive cooperativas, e não apenas das distribuidoras. A MP anterior alterou a legislação do PIS e da COFINS para as empresas que aderirem a essa forma de aquisição de álcool combustível. Mas um trecho da medida acabou vetado e deixou de fora da cobrança as cooperativas de produção, o que provocou a edição da nova MP. A proposta é equipar as cooperativas de produção às demais empresas produtoras de etanol e estabelece que, no caso de venda direta para os postos, passarão a pagar PIS e COFINS com base em uma combinação de alíquotas sobre a receita e sobre a produção. A medida provisória foi aprovada por ampla maioria, com 353 votos favoráveis e apenas dois contrários. Até deputados de oposição apoiaram a proposta, por incluir as cooperativas de produção no mercado, como disse o deputado Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão. Essa medida provisória, na verdade, ela corrige um erro do próprio governo. Quando foi aprovada uma outra medida que garantia a venda de produtores de etanol diretamente para o varejo, deixou de fora as cooperativas. Então as cooperativas se mobilizaram e viabilizaram de que o governo corrigisse esse erro. De acordo com a exposição de motivos da medida provisória anterior, o objetivo da autorização de venda direta dos produtores para os postos de combustíveis é aumentar a concorrência e diminuir o preço dos produtos. O relator da MP, deputado Vinícius Carvalho, do Republicanos de São Paulo, disse que o consumidor vai sentir o efeito da medida. Ações efetivas devem ser feitas por esta casa. E um exemplo disso foi a unanimidade aqui do posicionamento de todos os partidos. E na ponta, certamente, em momento oportuno, a população sentirá a diferença e os efeitos da nossa ação efetiva aqui nesse plenário. A medida provisória que muda a tributação de PIS e CONFIM sobre a venda de álcool combustível produzido por cooperativas segue para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher. A Câmara dos Deputados também aprovou o projeto que autoriza as emissoras de rádio e TV a cederem o tempo total de sua programação para a veiculação de produção independente. Os deputados rejeitaram o pedido do PSOL para que o texto fosse analisado pelo plenário depois de ter sido aprovado pelas comissões temáticas da Casa. O projeto tinha tramitação conclusiva nas comissões e só seria apreciado no plenário se fosse aprovado o recurso contra a decisão, o que não aconteceu. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e José Carlos Oliveira. Boa noite para você. Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Bom fim de semana. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite. A Voz do Brasil.